A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação, Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro Reencontro com a Vida, do autor e espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, da editora Leal. Bom, hoje vamos estudar um capítulo, como todos os outros, muito instrutivo, com o apontamento da necessidade de mantermos a vigilância, o propósito e coerência do objetivo nas reuniões mediúnicas. Trata-se da obsessão coletiva, que nesse capítulo 26, Manuel Filomeno de Miranda inicia dizendo que, terminada a comunicação turbulenta de uma entidade obsessora, na noite de 9 de janeiro de 2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, o orientador espiritual escreveu a página abaixo, Obsessão Coletiva nas Sessões Mediúnicas. Trata-se de um estado de absorção, de envolvimento de toda a equipe do grupo, que passa a confiar em alguém que está se passando por outrem. E não conhecemos, então, a possibilidade de nos sentirmos enganados em estados como esse. É um processo de obsessão e que já já vamos comentar sobre ele. O mentor inicia a página A inadvertência de médiums e de psicoterapeutas de desencarnados, embora conhecedores da doutrina espírita, vitimados pela presunção ou pela invigilância, responde pela ocorrência periódica de um lamentável fenômeno de obsessão coletiva nas sessões práticas, que vem ocorrendo em diversos núcleos de atendimento espiritual. Então, trata-se de uma enfermidade espiritual a partir dessa condição, a presunção, ou seja, a ideia de superioridade, e da invigilância, aquela postura de falta de disciplina, falta de conexão com o próprio mentor, e longe do propósito e objetivo das reuniões mediúnicas. Com Jesus Esclarecendo o conceito Esclarecendo o conceito É do livro dos médiuns, nós temos o item 237, onde Allan Kardec vem trazer os esclarecimentos. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir, e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. São as três classificações principais apresentadas por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. E no item 239 ele especifica a fascinação. A fascinação tem consequências muito graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, e que de certa maneira lhe paralisa o raciocínio, relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salde aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sobre outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência ele sofre. Então eis aí as causas que levam à fascinação. Não estão isentos à intelectualidade, às pessoas desenvolvidas na inteligência, porque o problema é de ordem moral. De princípio, a obsessão pode ser diluída por estar na fase incipiente, simples, caracterizada por estertórios nervosos, pelas revelações desnecessárias e sem procedência, por comunicações pomposas e vazias, por comportamentos incompatíveis com os ensinamentos do Evangelho e do Espiritismo. À medida que se lhe fixam no perispírito as matrizes do adversário desencarnado, a sucessão das comunicações torna a psicosfera do ambiente de má qualidade, dificultando a ocorrência do intercâmbio com as entidades nobres, que não encontram receptividade nos membros do conjunto. Surgem conflitos em torno da autenticidade das mensagens nos médios, menos ostensivos. Aparecem desconfianças a respeito da procedência das informações espirituais que são trazidas pelos benfeitores desencarnados. Tem lugar às intrigas e maledicências. Apresentam-se os distúrbios de concentração. Esse médio invigilante que se vai deixando arrastar pela sedução do seu opositor, começa a sentir-se privilegiado pelas contínuas comunicações de que se faz objeto, não raro da mesma personagem mistificando, atravessando a linha divisória que conduz à fascinação. Nesse período, a vaidade toma-lhe conta e sente-se o responsável pelos trabalhos mediúnicos, acreditando-se veículo das orientações que procede aos mentores espirituais e dando lugar a disparates e informações esdrúxulas, não compatíveis com a nobreza e a severidade da doutrina espírita. A seguir, na sua fatuidade, passa ao estado de subjulgação e irradia a influência morbífica que é captada pelos demais, tornando-se o ambiente psíquico da reunião assinalado pelas vibrações negativas, geradas do sono, da indiferença, do desinteresse dos membros que a constituem. Então, aqui está explicando que pode existir, inclusive, um desdobramento da fascinação que é chegar ao caso da subjulgação, que é o processo de obsessão ainda mais grave, de comando das funções motoras ou do comando moral completo do médium. As reuniões práticas do espiritismo, na atualidade, têm caráter iluminativo em favor dos desencarnados que sofrem, sejam elas de educação da mediunidade para principiantes, sejam as de desobsessão com intermediários experientes e conhecedores dos princípios espíritas. Devem revestir-se, por isso mesmo, de simplicidade, sendo seus membros trabalhadores sinceros e dedicados ao bem, de modo que se conjuguem dos valores morais aos espirituais, num todo harmonioso, do qual decorrerão os resultados ou pimos que se devem perseguir. A entrega espontânea ao espírito de caridade, que deverá prevalecer, abrirá porta aos benfeitores espirituais, que se encarregam de orientar as atividades, programando-as com cuidado e critério, de forma que se beneficiem todos os partícipes, de um como do outro lado da cortina carnal. Não deve haver lugar para as disputas emocionais em torno das faculdades de que se sejam portadores, os seus diversos membros, preparando-se todos com esmero para que, no momento aprazado, as comunicações sejam bem captadas e o programa estabelecido seja cumprido. Então, como resultado da combinação dessas condições, vemos que o conjunto passa a apresentar todas essas tendências. O desinteresse, a indisciplina, a falta das comunicações de conexão, de concentração e propriedades que não nos pertencem, começam a tomar conta. Não temos mais a satisfação do exercício da mediunidade. Aqui está bem claro que essas condições vão pertencer a todos os componentes da equipe, por isso, coletividade. Não significa que não possa acontecer com um ou com o outro esporadicamente e não obrigatoriamente caracterizando-se a coletividade. É inevitável que espíritos perversos, igualmente sofredores, embora disso não se dê em conta, tentem seduzir algum dos médios, aquele que seja mais fraco, sob diversos aspectos considerados, ou se comuniquem com o objetivo de gerar discussões infrutíferas, nas quais são hábeis, para tomar o tempo útil, ou mesmo tentando enganar os menos experientes. Então, a equipe mediúnica tem que estar muito vigilante para não se permitir a presença dessas entidades que querem tomar o tempo do objetivo da reunião, que é acolher os sofredores, que é orientar aqueles que desejam realizar a sua modificação moral. Então, nós temos que convidar essas entidades a se retirarem e não permitir que eles adentrem, convidando-nos a estabelecer conexões com seus propósitos. E eles utilizam dos recursos mais pomposos. Convida-nos, inclusive, a orar por alguém, a socorrer alguém. Temos que perguntar se é em nome do mentor da casa ou se é em nome de Jesus, porque ele pode usar, inclusive, esses recursos para ganhar confiança da equipe. Dispostos a combater os excelentes recursos de socorros infelizes, bem como desejosos de manter a ignorância em torno do mundo espiritual, onde se encontram, em desdita, a fim de atrair mais incautos, conforme eles mesmos, tudo investe em conta a mediunidade e as reuniões sérias, organizando armadilhas, forjando planos contínuos de agressão com propósitos nefastos que os caracterizam. Então, eles não desistem, porque estão incomodados. Mas o cristão consciente do seu trabalho deverá manter a vigilância e a conexão com o propósito do bem, com Jesus, para não se permitir a essas consequências. Vamos continuar raciocinando sobre a necessidade de vigilância para não nos permitirmos aos processos graves da obsessão. Já, já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo-arroba-radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984-86-7633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando o livro Reencontro com a Vida do autor Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Hoje estamos estudando o capítulo 26 A Obsessão nas Reuniões Mediúnicas particularmente as obsessões coletivas que tem por classificação de Allan Kardec em Livro dos Médiuns a fascinação. Vinculados aos objetivos inferiores que os sustentam na insanidade em que se demoram vem nas Reuniões Mediúnicas um adversário poderoso pronto a desmascará-los a revelar aquilo que aguarda o indivíduo sem compostura durante a existência humana depois da desencarnação. bem como aqueles que descambam para o vício e para o crime. Por consequência tudo investe no sentido de criar embaraços a este Ministério libertador de consciências e de sentimentos tornando-se inimigos frontais e atrevidos. Então, meu caro ouvinte essas condições estabelecem-se como a diversidade natural porque a proposta do bem no mundo em que predominam a ignorância onde prevalecem as ilusões os vícios os crimes e toda a proposta imediatiz das sensações quando uma equipe se forma para estabelecer auxílio primeiramente a si mesmo e aqueles que Jesus permite que cheguem até nós nas Reuniões nós fatalmente vamos encontrar esses empecilhos mas saibamos sempre que a espiritualidade superior vê naqueles que se colocam em condição de exercer a doação a sincera proposta do exercício do bem com Jesus a proteção legítima o amparo o consolo as instruções e todos os recursos necessários de entendimento para nós superarmos essas adversidades em face da ocorrência devem todos aqueles que participam das reuniões mediúnicas e não somente esses permanecer vigilantes em torno das sutilezas da obsessão procurando tomar providências imediatas logo se apresentem os primeiros sinais de forma que seja obstado imediatamente a sua instalação pessoa alguma está livre da interferência espiritual negativa em razão do seu estado de humanidade das imperfeições que lhe são inerentes das situações às vezes aflitivas que todos atravessam especialmente os portadores de mediunidade portanto mais sensíveis que se devem precatar com mais cuidado os recursos valiosos e inquestionáveis para a eliminação de qualquer foco de obsessão em reuniões ou em indivíduos isoladamente serão sempre a oração e o cuidado na observação das ocorrências que tem um lugar na conduta de cada um confrontando-os com os ensinamentos do espiritismo o procedimento moral é igualmente um grande e poderoso antídoto às perseguições dos espíritos viciosos e impertinentes que defrontam forte barreira vibratória que decorre das emanações psíquicas do seu portador quando ocorre um incidente dessa natureza nas reuniões mediúnicas sérias cabe ao psicoterapeuta de desencarnados ele está falando aqui do dialogador também conhecido como doutrinador orientar a entidade obsessora sem as discussões inoportunas mas através dos recursos valiosos da lógica e do evangelho de Jesus conclamando-a ao despertamento de si mesmo a fim de ser feliz outro sim é de bom ouvitre que o médium seja divertido carinhosamente de maneira que evite sintonia com essa mente infeliz não se tornando instrumento de perturbação para o grupo então o mentor está bem claro aqui esclarecendo para todos nós que todos nós estamos sujeitos a esses encalços por conta da condição de humanidade por conta da nossa natureza ainda em estado embrionário na condição de crianças espirituais que somos e portanto com as necessidades a serem reparadas retificadas dentro do plano do progresso então se nós não estabelecermos esse concurso de convicção de segurança pessoal de trabalho no bem principalmente os médiums como ele deixou bem claro são os mais sensíveis são os que precisam mais vigilância mais oração mais ocupação com o bem o mal assim que se apresente e seja percebido deve ser enfrentado com os instrumentos da mansidão e da misericórdia da sabedoria e do amor valiosos recursos que são para a condução dos atormentados ao reino de Deus então vamos escolher sempre o amor sempre o respeito sempre a tolerância sempre a empatia que é o exercício de nos colocarmos no lugar do outro para desenvolvermos o altruísmo que é o oposto do egoísmo a reunião mediúnica é campo fértil para a encementação da luz libertadora da ignorância e da perversidade zelar pela sua preservação é dever de todos aqueles que a constituem responsavelmente então vamos usar sempre essas ferramentas as ferramentas valiosas da sabedoria do amor da segurança pessoal da nossa confiança nos mentores do trabalho da reunião mediúnica da nossa casa espírita a confiança em Jesus o trabalho é de Jesus e Deus nos abençoará nesse propósito maravilhoso com ele e chegou o momento meu caro ouvinte de você receber a mensagem ao seu coração mensagem ao coração do livro Seara dos Médiuns Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel o capítulo 9 sob o título No Campo Doutrinário Encontrarás no caminho os companheiros que não conseguiram guardar o talento mediúnico na altura que a responsabilidade lhes conferiu a maneira dos que não sabem viver retamente quando chegados a mordomia do ouro ou ao certo do poder desequilibram-se mentalmente criando para si próprios o labirinto em que se desvariam começam abandonando a disciplina profissional que julgam vexatória debandam de pequeninos deveres familiares que naturalmente cumpridos formam o alicerce das tarefas maiores e transformam-se em joguetes da fascinação que os inutiliza julgam-se então mensageiros especiais ausentam-se deliberadamente do estudo abraçam exotismos contundentes acreditam-se na condição de intérpretes das mais altas personalidades da história não admitem advertências supõem dominar o passado e o futuro profetizam pontificam mas detendo exagerada conceituação de si mesmos não percebem que se fazem marginais cristalizados em longos processos obsessivos aos quais atraem amigos invigilantes para deslumbrá-los a princípio e arrojá-los depois a desilusão em verdade não podemos evitar que irmãos nossos se prendam a semelhantes situações perigosas e lastimáveis se outras formações religiosas vivem julguladas pela autoridade terrestre que lhes frena os impulsos encontramos na doutrina espírita o pensamento claro e espontâneo da fé viva favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre-arbítrio diante pois dos amigos que não souberam situar os compromissos medianímicos em lugar justo observemos quão duro será para nós despertar do serviço constante no burlamento interior aprendendo ao mesmo tempo nos desajustes que mostram tudo aquilo que nos cabe evitar em seguida se possível ajudemo-los com a palavra evangélica entretanto se essa medida não pode ser posta em prática a face das circunstâncias que nos obrigam a emudecer lembremos-nos de que é nossa obrigação trabalhar sempre mais na expansão de nossos princípios para que se faça luz nos corações e nas consciências e caminhamos adiante no esforço de tudo melhorar cada dia com a certeza de que segundo Cristo cada criatura hoje e sempre onde estiver receberá invariavelmente de acordo com as suas obras Emmanuel para os nossos corações meu caro ouvinte que diante dos nossos companheiros fascinados nós possamos trabalhar mais orar mais oferecer-lhes a palavra da evangelização do amor do Cristo quando possível se não for possível vamos trabalhar exemplificar exercer o que nos cabe como dever para não nos permitirmos a esses processos trabalhemos com Jesus hoje e sempre os benefícios são da saúde integral da conquista da paz legítima porque Jesus é a verdadeira videira com ele teremos sempre a fonte de restabelecimento de luz e de amor em nossas vidas um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão a Rádio Rio de Janeiro Obrigado.